Natanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de disfarçar E longe de mim, hoje você está Mas te prometo que vai passar Precisa encarar, eu sei vai doer Minha menina que eu é você Me machucar, me só humilhar Será que ele só te vai chorar? Por favor, errado eu sei Amor proibido, só quero você Oh, 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 amor proibido A noite inteira Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira É tudo ao vivo, é tudo ao vivo Não dá pra negar, te amo demais Eu tô cansado de desfazar Me deixei pra trás, tudo que sonhei Porque sonho lindo só com você Precisa encarar, eu sei vai doer Minha menina, quem ama é você Machucar e só humilhar Será que ele só te faz chorar? E por favor, errado eu sei Amor proibido, só quero você Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 amor proibido Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite será Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite será Nadanzinho dos teclados, no ritmo do beiradão Pior que cai de cavalão é não te ver Oh, morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Num forró lembrando de você Saudade da porra, doi meu coração Oh, sei tu, não tem vaqueiro, não Um me que chama na bota, sente minha vida Oh, saudade da menina E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, 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 volta pro teu vaqueiro da porra, dói meu coração, ou sei tu não tem barreiro não Como é que chama na bota, senti minha vida, ou saudade da menina E volta, volta pro teu vaquê, amor volta pro teu vaquê E volta, volta pro teu vaquê, amor volta pro teu vaquê E volta, volta pro teu vaquê Natanzinho dos Teclados, no ritmo do beiradão Vivo, vamo simbora, senhor, chama na pegada, vai Olha que cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo, o litro de dreia já foi o terceiro Já tá todo rodando, eu tô pra lá viver Vim procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente tá nela, o vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha vaqueira Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha vaqueira eu chorei Vai aqui cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo Corrindo de dreia já foi o terceiro Já tá todo rodando, eu tô pra lá viver Procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente tá nela, o vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha vaqueira eu chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha vaqueira eu chorei Música Música A pegadinha da danzinha ao vivo a rio eu vi Tô me sentindo carente Ou nunca mais me ligou Ou nunca mais me ligou Adeus Saudade da GD No quarto tocando terror Saudade da Ficada malvada Sentada malvada Ficada gostosinha demais Saudade da Ficada malvada 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 Saudade da voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu não escuro você sim Toma essa cara de marrinha, no mundo que você faz Ai, 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 eu não escuro você sim Toma essa cara de gostoso, no mundo que você faz Ai, 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 eu não escuro você sim Toma essa cara de marrinha, no mundo que você faz Ai, 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 eu não escuro você sim Toma essa cara de gostoso, no mundo que você faz Alviva! Matanzinho dos Teclados No ritmo do Beiradão Vamos embora, vamos embora Já tô gravando mais uma E é sucesso Para e pra escutar o que vou falar do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você nos meus braços Numa noite em Luarada E a paixão tombou, monta do coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Enchei meu coração E veio te dizer Estou apaixonado No amor Veio assim tão de repente Enche meu coração E veio te dizer Estou apaixonado E pare pra escutar o que vou falar do que sinto por você Falar o que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Numa noite em Luarada E a paixão tombou, monta do coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Enchei meu coração E veio te dizer Estou apaixonado O amor O amor Veio assim tão de repente Enchei meu coração E veio te dizer Estou apaixonado Uh, 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 uh Natanzinho dos teclados No ritmo do beiradão Ganatanzinho dos teclados Ganatanzinho dos teclados E quando o seu olhar E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu voltei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Quero ser teu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poesina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poesina de amor 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 Não viva aí Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu não ter pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz este caminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Quero dar seu amor Quando eu vi foi Lord Me pedir no Lord Quero ser teu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poesina de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Poesina de amor 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 O clima que rolou O clima que rolou O clima que rolou O clima que rolou Poesina de amor